Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pouca de capacidade, tem que tacar forte nas novas E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bomba E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na baba E no outro dia liga e fala que me ama